Bola na torre, oferecimento, tudo a que tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino, biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Uma lista branca, outra lista azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma lista branca, outra lista azul, essas são as cores do papão da Curuzul. O nosso time joga pra valer, até o Penharol, venho aqui pra aparecer. O Pai Sandu, topa qualquer parada, quando perde é por descuido, mas depois tem a virada. Um gol, um sete, uma pedra azul, foi feito sem defeito, o papão da Curuzul. É isso, torcedor do Pai Sandu fazendo a festa. O Pai Sandu é bicampeão paraense de futebol profissional. Venceu hoje o clássico, o segundo decisivo, 2x1, com dois gols do Bergson. O artilheiro isolado do campeonato paraense. E com o bicampeonato, o papão vai fechar o primeiro semestre aí com um título garantido de campeão. Mas ainda está na Copa do Brasil, o jogo de volta e a decisão da Copa Verde. É o assunto deste domingo do Bola na Torre. A decisão do paraense, a festa bicolor. Conosco, Gerson Nogueira e também o Valmir Rodrigues, pra fazer conosco o Bola na Torre. E você interagindo, usando o nosso WhatsApp, hein, 98475-2441. O arroba Bola na Torre no Twitter e também no Instagram. Estamos começando o Bola na Torre pra você. E já já nós voltamos com tudo do bicampeonato paraense do papão no reparo. Sexta-feira com o Dindy no bolso, futebol lá na praia mais tarde. Tá suave, tá suave. O chuveiro acaba o calor, tá gelado, todo mundo sabe. Tá suave, tá suave. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma boa de todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos? Tá suave, tá suave. E se a carta não te der bola, relaxa. Tá suave, tá suave. Se tem uma boa de gelada, tenho tudo o que preciso. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante e é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo o que a gente faz. A nossa marca em tudo o que a gente gosta. E a nossa essência em tudo o que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo o que a gente já foi. E muito de nós em tudo o que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. O Troféu Camisa 13 chega aos seus 25 anos com muita emoção e valorização do esporte olímpico e do futebol. Continue votando através dos cupons do Caderno Bola ou pelo site mobile troféucamisa13.com.br. Acompanhe a tabela de jogos, gols do internauta, gols da galera e muito mais. Troféu Camisa 13, apaixonado pelo futebol paraense. Patrocínio Portugal, seu lugar é aqui. Poli Perfil, pensou em forro PVC? Poli Perfil é a solução. Qualidade acima de tudo. Revemar Motocenter. Hondaena Revemar Motocenter. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Amaral Costa, crescer por você. IRR Pneus Bridgestone. Sempre uma loja perto de você. Coordenação ZF Comunicação. Realização RBA TV, afiliada Band. O Diário Online apresenta SOS Pets. Uma campanha em prol dos pets carentes da nossa cidade. Serão matéria sobre doações, adoções, denúncias de maus tratos e uma grande calminhada feliz. Com o intuito de arrecadar alimentos que serão doados às ONGs que cuidam destes anjinhos. Fique ligado e apoie essa linda atitude. Patrocínio Help Fast Delivery e esteril desinfetante. Mata todos os tipos de germes. Realização diário online. Olha o gás, olha o gás. Só quarenta e sete reais. O Grupo Norá endoidou. Gás de cozinha, você paga apenas na portaria. Quarenta e sete reais. Isso mesmo. Passe agora com a gente e compre o seu gás pagando apenas quarenta e sete reais. É promoção do Grupo Norá. Gás de cozinha, só quarenta e sete reais. Carlos de Carvalho, nove e meia sete. E Tibiras, dois, três, um. Ligue três dois 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 zero 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 um ou trinta oito meia oitenta zero oito. Toda mulher quer se sentir especial, bela com uma joia. Aliança de ouro dezoito quilates, três vezes de cento e quarenta e nove quarenta. Anel de formatura, três vezes de cento e trinta e cinco quarenta. Cordão com pingente, três vezes de cem e oitenta. Mercadão das joias. Dia doze de maio, sexta. A multidão se encontra no Cidade Folia. Vai por cima do primeiro a Rocha Belém Festival. Com o rei da sofrência. Pablo. Eu diz a eu. O romantismo de Léo Magalhães. Atende aí. E mais, Luan Cássio e Nelsinho Rodrigues. Pabllo e Léo Magalhães ao vivo. Promoção de dois mil ingressos. Fista vinte e cinco, vinte e cinquenta. Camarote individual oitenta. Informações nove oito um vinte e sete sete três sete três. Três dois sete dois sete oito zero um. Terça. Aumenta ainda mais a pressão. A gente vai tamperar muito bem. Na prova de eliminação. A participação de um dos chefes brasileiros mais renomados no mundo. Tiago Castanha. Nesta terça, dez e meia da noite. Master Chef. Oferecimento Nassau e você. Juntos para vencer. Boulevard Shopping. Inspirado em você. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br Bola na torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br Gold. Tá bonita? Tá gostosa? Tá suave? Biscoitos trigolino. Biscoito é trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Estamos de volta com o Bola na Torre. Hoje festivo para o torcedor bicolor. Torcedor azulino com certeza chateado. Mas de uma derrota como essa se tira algumas coisas importantes. Principalmente para quem vai jogar um campeonato brasileiro da Série C. Gerson e Valmir para fazer o programa conosco. Com a sua interação. Você é ligado no zap 984752441. E mandando a sua mensagem. No final vamos sortear um kit trigolino, um kit camisa 13. E também dois ingressos para a festa do ano, hein? Dois ingressos para Salve Jorge. Lá no Armazém 500 dia 20 de maio. Depois a gente vai falar mais. Vamos rapidinho lá na cervejaria oficial. Onde está o companheiro Alex Ferreira. Aqui para o telão. O Alex está lá. Já iniciando a festa de comemoração do bicampeonato do Paissandu. Na cervejaria oficial. E o Bola na Torre marca a presença ao vivo. Aquele abraço Alex. Boa noite. Muito boa noite amigos do Bola na Torre. Eu falo diretamente de uma casa de shows. Que fica dentro de um shopping na Avenida Independência. Onde está acontecendo nesse momento. Começando a acontecer a grande festa oficial. Do campeão Paissandu Esporte Clube. O Papão. Que venceu pela segunda vez seguida o Campeonato Paraense. O 47º de sua história. Você já vê que está tudo estilizado. Um grande símbolo do Paissandu. Em formato de bandeira. Algumas pessoas já chegando por aqui. E os jogadores ainda não chegaram. Assim como a comissão técnica. Apenas parte da diretoria. Mas a festa está só começando. O espaço foi fechado e reservado. Justamente para que seja uma festa. E colou como eu falei. A comemoração do 47º título. O torcedor quiser vir para cá. Tirar uma foto com o jogador. Com o ídolo. Ver de perto quem sabe as medalhas. A taça de campeão também. É só vir para cá. Porque está todo mundo chegando. Daqui a pouco vai estar lotado isso aqui. E a festa está só começando. A festa está só começando. Tomazão e demais convidados. Daqui a pouco a gente volta com alguns dos personagens. Hoje do título do Paissandu. Valeu Alex. Valeu. É isso aí. Então vamos acompanhar a festa. Enquanto isso a gente vai mostrar os gols. Falar da festa do torcedor. Maravilhoso público. Quase 35 mil espectadores do Mangueirão. Vamos para os gols logo do Clássico. Para que a gente possa trocar uma ideia aqui. Eu, o Gerson e o Valmir. Juntamente com você participando e interagindo. Vamos para o telão. Mostrar os gols aí. O Paissandu abriu o placar. Uma jogada de contra-ataque. Roubada de bola aqui. Metida para o Diogo. Ele vai ver a escapulida do Bergson. Que bate cruzado sem chance por André Luiz. Isso no primeiro tempo. Foi o placar no primeiro tempo. O Bergson. Que confirmou hoje a artilharia. Aliás, lembra muito aquele gol do Edgar. Naquela vitória do Remo. Só que o Edgar bateu o rasteirinho. Essa aí foi mais ou menos a meia altura. E depois no chão. Aí o gol de empate do Remo. Jogada do Gabriel. Com o João Vitor. Bola rasteirinha para o Rodrigo. Que entrou no segundo tempo. Aliás, no segundo tempo o Remo. O primeiro tempo foi totalmente do Paissandu. E o segundo tempo um jogo equilibrado. Com o Remo muito mais presente do que esteve o Paissandu. Mas o Paissandu tem o Bergson que fez a diferença. Está aí o Rodrigo. Que entrou bem. Fez o gol. O Remo mais uma vez não contou com o Flamel. Era a grande esperança. Está aí o lance. 45 do segundo tempo. Bola levantada. Passou do Igor João. E nem o Jaime nem o Henrique se aproximaram para tentar ali tirar o espaço do Bergson. O Jaime se aproximou. É, mas o Bergson foi muito rápido. Ele é um jogador que tem uma habilidade extrema. Quando a bola vem, quando a bola chega nele, ele já mata para chutar. Eles ficaram olhando também, eles sabiam o que ia acontecer depois do lance com o Cearense. Como o Cearense não acerta nada, desarmou um pouquinho. O mérito aí do Bergson é que ele fez a jogada que atacante europeu costuma fazer. Ele não tentou levar para dentro com a bola, porque aqui não temos aquela coisa. O jogador recebe uma bola dessa e tenta levar para dentro. Ou se joga para cá. Não, ele bateu direto. E aí ele surpreendeu todo mundo até o momento. Para ir objetivamente a pergunta. O Paissandu venceu, bicampeão paraense, venceu, mereceu o título, fez uma boa campanha. Embora o Remo estivesse sempre na frente, hoje o Paissandu ultrapassou em número de pontos. Mas, de qualquer forma, houve o merecimento. Para os dois que chegaram, o Remo, com todas as dificuldades que demonstrou durante o início da temporada, com a equipe modesta que formou e chegou. Acho que chegou no máximo que pôde chegar. Poderia até ter ido mais longe se tivesse ido aos pênaltis. Aí no pênaltis a situação é aquela história da loteria. Mas o Paissandu teve o Bergson e fez a diferença na agência. E o fato de ter um jogador qualificado mostra também a própria estrutura que o Paissandu tinha. Um elenco melhor, apesar de ter problemas também. Mas em termos de campeonato estadual, um elenco que era bem superior aos demais. Agora, é importante ressaltar o mérito da conquista, da vitória. Até porque uma decisão como essa, chegaram os dois em condições parecidas. Houve um empate no primeiro jogo. O mérito porque tem aquela coisa que eu gosto de lembrar sempre, Tomás. O Paissandu era o time com uma estrutura melhor, tudo. Agora, se o Remo ganha, eu dizer o quê? Não, pô, você está vendo? O Paissandu, que tinha a estrutura melhor, não ganhou, não. Então, é importante, sim, ressaltar o mérito de quem vence, de quem conquista. O maior investimento. O maior investimento. A organização, a tranquilidade para o trabalho da comissão técnica. Quantos incêndios o Josué Teixeira não teve que apagar? Uns quatro focos grandes. E segurou a onda até o final. E os problemas de contusão que têm a ver com a questão de reposição de peças. E o Paissandu tem um elenco muito mais pronto, mais inteiro. O Remo perdeu os dois meias que tinha, o Eduardo Ramos pela situação que criou, e o Flamel por contusão. E quando o Flamel ia voltar, que era hoje, voltou, aí sentiu uma outra contusão. O jogo em si, é importante destacar que o Paissandu se posicionou muito melhor durante todo o primeiro tempo. Foi o time que mostrou a organização, eu na Rádio Clube até falei, um time com começo, meio e fim. É mesmo sem ser brilhante. Tocava a bola, saía, tinha jogo no meio, porque hoje, inexplicavelmente, o Remo deixou o Diogo Oliveira completamente livre. O Diogo Oliveira jogou o primeiro tempo passeando, porque não tinha ninguém cercando. Tanto que ele pega a bola no gol do Bergson, o primeiro gol, livre. Mas ele pegou várias além dessa. Bolas ali em condição mesmo, partindo, tendo tempo para pensar. Teve essa bola do Alfredo aí, né? O Alfredo, que foi um gol perdido. O Paissandu poderia ter saído do primeiro tempo com 2 a 0, não seria demais. Aí já é o segundo, né? Já é o segundo. Já é o segundo tempo. E logo no início do segundo, o Paissandu perdeu a chance de matar o jogo. É, foi com aquele Alfredo. É, foi aquela bola. Foi aquela bola. Olha, essa bola do Fininho aí também. Depois teve a falta com a operação do Ayrton, né? Que o André salvou, não faz. E aí o Remo consegue empate, né? É bom dizer o seguinte. Para o torcedor vale um título, é mais um. Tem três à frente do Remo. 47 contra 44. É, mas é bom também a gente... Algumas lições vão ter que ser tomadas. Vamos lá. O clube do Remo. Eu estou falando do time, da instituição. Foi um time que... Foi um clube que se arrastou durante o campeonato. Como falou o Gerson. O Joel Teixeira teve que... O Josué Teixeira teve que apagar alguns incêndios. Teve o episódio do Eduardo Ramos. O clube ficou instável. O Edgar, né? É, o clube ficou instável. Durante toda a competição, tivemos problemas administrativos demais nesse time do clube do Remo. Durante o percurso, o Remo disputou um campeonato de Copa Verde com altos e baixos. Acabou sendo eliminado precocemente. Mas eu acho que o Remo foi onde podia chegar. Podia ser campeão? Podia ser campeão. Mas ele foi onde pôde chegar. Eu acho que o torcedor do clube do Remo está chateado porque perdeu para o Paísa no título e sempre perder para o rival é um problema. Mas... E não tinha perdido até então, né? Exato. Mas o clube do Remo com todos os problemas, né? Porque o Remo virou um ano sem muita perspectiva. Virou um ano sem dinheiro, com dívidas. E mesmo assim consegue chegar a uma final de campeonato. E em alguns momentos colocar públicos maravilhosos dentro da competição. Vem aí uma Série C em que o clube do Remo pode brigar por classificação. Não vamos pretender agora... Hoje, inclusive, os novos jogadores que já chegaram, são contrasados. Já estiveram lá. Já estavam, chegaram juntos. Estavam no estádio. Foram no ônibus. Quer dizer... Algumas lições... Logicamente que desse elenco aí que acaba o campeonato de Panense, alguns deverão ser liberados. O Remo acaba revelando também alguns jogadores da base que podem ser aproveitados. É o ponto, é o ponto, né? Esse é o ponto, né? Eu acho que a vinda do Josué serviu também para isso. Eu lembro que logo na chegada dele no elenco do Remo, ele contratou um lateral direito, já tinha palavrado, mas depois ele viu o desempenho do jogador do Léo Rosa e mais um outro da base. O Eric. Ele disse assim, não, segura um pouco aí porque o time aqui está sem dinheiro. Eu não vou onerar mais, então segura um pouco. Aí depois veio aquele Moisés para o meio campo, que ele tinha o Ed Cleber. Aí como ele tinha o Ed Cleber, ele falou não. Então você amostra que eu acho que o Josué, ele acrescentou. Ele pode ser criticado por uma mexida errada aqui e ali. Olha, por exemplo, eu acho que o Val Barreto entrou cedo demais. Não era para ter... Porque o João Vitor estava bem. Eu achei que estava bem no jogo. Era um jogador participativo, jogador de referência de área. E não era o momento do Val Barreto, concordo inteiramente. E eu acho que ele tinha que ter mexido no meio, que era um lugar completamente despovoado. Pois é, mas com o Rodrigo ele conseguiu. É, mas ele tinha que ter mexido antes também. Acho que as mexidas tinham que acontecer antes até do intervalo. O Heimer era completamente dominado. É, ele justificou dizendo que o Rodrigo não tinha cargas oficientes, não tinha o intervalo. É, ele nem o Fininho. Só que ele correu o risco de perder o título ainda no primeiro tempo. É, se ele toma um segundo gol, dificilmente ele ia buscar. Porque, lembro, repito, um meia da qualidade do Diogo Oliveira, que ainda nem mostrou tudo no País Sandu. Mas um jogador como esse, jogando completamente solto, é sempre uma grande ameaça. Quando ele recebe uma bola, a tendência é que ele coloque um companheiro lá na cara do gol. Como ele botou. Como ele botou. Agora, por outro lado, eu... Numa hora dessas, na hora de uma conquista, e a 47ª do País Sandu, é o segundo maior ganhador de títulos estaduais no país. Só perde para o ABC. Fez 54. Exato. Então, 55. A questão é que eu prefiro ir para o lado do mérito de quem ganhou. E aí entra também, você falou dos jogadores do Remo que chegaram e que já acompanharam. Os jogadores também do País Sandu, o Chamusca levou, eles foram lá para o... Estavam presentes ao Mangueirão. Justo, no vestiário. Já integrados, avisando aí as competições que virão. Mesmo sabendo que alguns que estão lá não vão continuar, né? Não vão continuar, normal, né? Normal. É. Vamos fazer o seguinte, vamos para as sonoras dos técnicos após a decisão, começando com o Josué. Primeiro, parabéns para o meu grupo de jogadores. Eles foram dignos, lutaram até o final. Então, um grupo jovem, um grupo desacreditado, e a gente apostou neles e eles deram a resposta. Segundo, parabéns ao País Sandu pelo resultado. Foi campeão, jogou na bola, não teve nenhum problema para a gente reclamar. Então, parabenizar também o trabalho do adversário. E, internamente, a gente sabe que o Remo iniciou uma competição com objetivos claros, de fazer um laboratório de jogadores, saber quem poderia dar uma resposta para a sequência do ano. E a gente sai muito feliz, porque a resposta foi muito positiva. Eu acho que nós conseguimos ter bons jogadores da base, nós conseguimos recuperar jogadores locais que não eram aproveitados. Então, chegar numa final de competição, levar um gol aos 45 e pouco, isso demonstra que esse grupo tem qualidade e que tem grandes objetivos. Conquistar um título, numa equipe, num clube com a história, com a grandeza do País Sandu, e ver essa massa feliz, contente após o jogo, isso é extremamente gratificante. Não tenho, e falei isso antes do jogo na coletiva, nenhuma preocupação em relação à crítica, eu tenho convicção do que eu faço. Falei que nós viríamos muito forte para ganhar as duas competições no primeiro momento da temporada. Conquistamos a primeira. Vamos agora começar a pensar na próxima. E tenho a certeza que nós vamos muito forte para a final da Copa Verde. Os atletas, em nenhum momento, duvidaram da capacidade deles de conquistar o título. E nós trabalhamos muito forte para desassociar o resultado de quinta-feira desse jogo. E eles entenderam bem, deram a resposta dentro do campo. Eu estou muito feliz. Pela minha estrela também, eu tive para tirar o Bergson, que estava com câimbra umas três vezes. E acabei deixando e ele decidiu o campeonato. É, e o Chamusca, eu até entendi que tem torcedor, muita participação, né, pelo WhatsApp, né? Olha aqui, boa noite, Tomazzo e equipe do Bola na Torre. Estou muito feliz pelo título. É o Marcelo, lá de Corací. Muita gente elogiando o programa, parabenizando pelo formato do programa, as opiniões. Tem mais aqui. Boa noite. Em que momento, em que momento errou para sair, em que momento o Remo errou para sair do gol do Paissandu? É o Rafael do Maguari. A gente falou, né, da marcação vulnerável do Jaime, que estava improvisado. Eu acho que naquele momento, falando especificamente sobre o lance que decidiu o campeonato, primeiro, foi uma bola alta, jogada na área pelo Ayrton, não tinha direção certa, aquela bola para lá, faltando um minuto e meio. E o grande problema é que eu acho que confundiu a marcação do Henrique, não do Jaime, porque eu acho que não era o Jaime o jogador que ia dar o combate no Bergson, o Henrique estava próximo, foi o fato do Cearense e do Igor João terem pulado o cabeceio, o tempo da bola. A bola raspou na cabeça do Igor João. E caiu certo em cima do Bergson. Mas eu vejo muito mais como mérito do atacante. Porque o Bergson fez aquilo que eu já falei. O estilo europeu, você pega uma bola daquela e bate para o gol. Eu fiz muito isso em Bahia, não é? Não tem revista, mas vale a pena acreditar. Não tem revista. Agora, ele teve ali, ele matou a marcação e o goleiro, né? Que não deu tempo de chegar. Vamos dar uma paradinha? Mandando um abraço para a Bianca lá em Barca Arena, está curtindo o Bola na Torre. Feliz com a vitória do Mengão. Ninguém falou nada aqui não, meu amigo Marcelo Columim. Nasa Júnior. Salve Jorge, dia 20 de maio. Estou nessa porque dia 21 também é adversário. Vou levar até o Gerson para cantar parabéns para mim. Já já eu volto com mais Bola na Torre para você. E mais Repá para você curtir aqui na RBA Canal 13. Sexta-feira com o Dindy no bolso, futebol lá na praia mais tarde. Tá suave, tá suave. O chuveiro acaba o calor, tá gelado a todo mundo sabe. Tá suave, tá suave. Deixa o trabalho de lado, relaxa me diga qual é. Felicidade é a vida suave, com o amor de todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos? Tá suave, tá suave. E se a carta não te der bola, relaxa. Tá suave, tá suave. Se tem uma boa de gelada, tenho tudo o que preciso. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante e é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe. Na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. No Camisa 13, desta segunda-feira, tudo o que rolou no Mangueirão. A decisão do Parazão 2017. Bastidores, movimento de torcidas, o encerramento da votação do troféu Camisa 13. E os melhores momentos com a festa do campeão. Tudo isso às seis e meia da manhã. No Camisa 13, hein? Porque a gente já acorda com fome de bola. Até lá. Camisa 13. Oferecimento. Amaral Costa. Tecnologia feita de gente. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquietem.com.br Olha o gás, olha o gás. Só quarenta e sete reais. O Grupo Norá endoidou. Gás de cozinha. Você paga apenas na portaria. Quarenta e sete reais. Isso mesmo. Passe agora com a gente e compre o seu gás pagando apenas quarenta e sete reais. É promoção do Grupo Norá. Gás de cozinha. Só quarenta e sete reais. O show que celebra a maior diva de todos os tempos. Uma saudação a Whitney Houston. Sexta, 12 de maio, Nonga. Um espetáculo sucesso de público e crítica em todo o país. Com Vanessa Jackson. Banda e elenco. Única apresentação. Participação. DJs Aldenboy e Edu Couto. Mesas e ingressos. Lojas e show. Parque Boulevard e bilheteria digital. Informações. 3355-5202. Bola na torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquietem.com.br Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Já estamos de volta com o Bola na Torre ao vivo na RBA TV. Direto lá para a cervejaria oficial com o Alex Ferreira no telão aqui com o presidente Sérgio Serra. Você, Alex. A gente volta a falar aqui da festa do Pai Sanduíl. E eu estou ao lado do presidente, o mandatário máximo, Bicolor, Sérgio Serra. O coração está inteiro ainda? Tá, está inteiro, está inteiro. Jogo dificílimo, né? Nosso adversário, como demonstrou ao longo de toda a competição, em nenhum momento aceitando o revés. Várias vezes a gente colocou, nós nos colocamos à frente no placar em outras partidas, eles sempre buscaram o resultado. Quis hoje, né? No primeiro jogo, lá atrás, eles tiveram a sorte, né? O fator sorte sempre existe no esporte. Eles definiram aquele primeiro jogo lá, os 48. Dessa vez, coube a nós e no momento mais importante, definimos no finalzinho. Gente, uma última pergunta para encerrar aqui. E ser campeão como presidente é diferente, é outro sentimento? Cara, assim, no meu interior, a responsabilidade que eu sempre entendo que eu tive com os presidentes Van Dicke e Maia é a mesma coisa. Eu estou muito feliz pela diretoria, porque eu acho que um clube se torna forte com uma diretoria forte. E a diretoria precisava compreender que isso é possível. Ter uma diretoria forte e conquistar. Isso aí vai nos ajudar muito ao longo dos trabalhos que vêm pela frente. Tá certo. Agradecendo aqui o presidente Sérgio Serra. Olha só, já começaram a chegar os jogadores aqui, comissão técnica também. E o torcedor que quiser vir para cá, pode vir também. A gente volta para o estúdio. Tá certo. Já a gente volta aí para fazer um registro final, porque o tempo está curto, está corrido. E, na verdade, o futebol tem isso, né? Lá atrás, o Remo matou os 48 e hoje vai ser do Matos 45. A diferença é que agora valeu o título. Valeu o título. Agora o Serra, mais uma vez, na Rádio Clube ele já falou no final do jogo, mostrando um lado extremamente evoluído, do que eu acho que o dirigente de futebol, o gestor tem que ter. A lucidez, né? É. Ele, claro, ressaltou o destaque que é essa conquista para a gestão dele, mas sem esquecer os méritos do adversário como fez agora. E o Josué saiu depois no final, foi parabenizar todo mundo, né? Porque eu acho que o esporte, a gente não pode olhar para esporte somente com rivalidade. Só para as quatro linhas. Lógico, e também com inimizade, não é isso. Eu fiz uma postagem hoje sobre o repá, né? Eu acho que é possível, repá da paz, mas o futebol também é feito com amor. Isso. Não é só, não é a paixão. Porque são atitudes como essa do Serra que desarmam, entendeu? Que diminuem, porque sempre tem um incendiário, né? A turma que quer ver o circo pegando fogo. Não está com a mangueira para apagar o fogo, mas tem um cara com a gasolina aqui para jogar. Por isso que é muito importante que ele, no papel que tem, importantíssimo como presidente do clube, ele tenha palavras, assim, tão sóbrias e generosas até com quem perdeu também. Olha, a gente vai voltar lá na cervejaria, mas antes eu queria mostrar aqui no telão o gol do Independente contra o São Raimundo, que deu ao Independente o terceiro lugar, né? Na meritocracia, vai ganhar a pontinha dele. Copa do Brasil garantido. E, aliás, os dois estão garantidos na Copa do Brasil, porque o Paissandu, como campeão, ele já... Campeão da Copa V. É, aliás, tem que esperar o Paissandu ser campeão da Copa V. Perdão. Tem que aguardar. A Air não tem mais, então, lamentavelmente, porque o tempo está corrido, realmente. Mas nós temos aqui a entrega das camisas de Remy Paissandu para os ganhadores da semana passada, quando a gente bateu todos os recordes e recordes aqui do Zap, 2.280 WhatsApps no programa de domingo passado. Já chegamos aí ao quê? O número de 400 hoje? Já passou de 700. 700. Que beleza, né? Tá bom. Tá bom demais. Lamentavelmente, não dá para registrar todo mundo. Mas vamos ver a matéria do Lino Machado. No repá do último Bola na Torre, teve sorteio de camisas. Do Papão e do Leão, foram mais de 2 mil participações. Essa parceria com o Bola na Torre já é uma parceria de longa data aí, mas foi surpreendente o número de participantes, mais de 2 mil participantes. Isso traz para a gente uma alegria muito grande de ver o quanto a gente apoia ao regional e uma paixão verdadeira do povo paraense. Os felizardos foram Renato Sembrantes com a camisa do Remo e Leandro Cardoso, que foi representado pelo pai Walter Araújo, com a camisa do pai Sandu. Ambas as participações foram pelo WhatsApp. Eu tinha acabado de chegar em casa e assistindo o programa, eu rápido mandei só uma mensagem pelo WhatsApp, assim, que estou ligado no Bola na Torre e fui contemplado, sorteado com a camisa do Clube do Remo. Eu assisto todos os domingos o Bola na Torre. Eu sou um fanático, torcedor do Leão, entendeu? Eu assisto até meia-noite, a mulher fica morrida comigo, mas eu assisto. O Bola na Torre, no horário de 21 horas, proporciona ao telespectador debates e prêmios, como as camisas de Remo e Paissandu, na parceria com o laboratório Amaral Costa. A gente fica muito feliz por ter começado essa parceria, por estar dando continuidade. E é muito legal também você estar ampliando, usando vários canais de comunicação, agora com o WhatsApp, mais acessível, né, do que não só as redes sociais. Isso pra gente é legal também, essa divulgação em vários canais. Muito legal, né? Obrigado aí ao Laboratório Amaral Costa pela parceria e pelo sucesso. E vem mais camisas aí, com certeza. Ao Renato, à Ana, que nos recepcionaram, já que o doutor Alberto Amaral, lá em São Paulo, hoje acompanhou a vitória do Paissandu. Tá feliz da vida pelo título. Felipe Reis, que é galo lá em Minas, é Paissandu aqui. Gente da melhor qualidade. Daniel Raskovski, meu amigo Rodrigo também. Todo mundo alegre. Olha, a gente vai mostrar umas imagens aí, aqui no telão, a chegada dos jogadores lá na cervejaria. Nosso tempo tá realmente estouradaço aqui, né? Já, já tem o pânico. Aí, enquanto isso, os jogadores chegando aí, o Augusto Recife chegando aí, recebendo o abraço dos torcedores. O nosso querido Lice Senei aí, os irmãos, né? Mas, merecidamente, o Paissandu comemora. E o Paissandu comemora, o Remo faz uma reavaliação, como disse ali o laboratório feito, né? Como disse o Josué. Acho que, no fim das contas, ficou de muito bom tamanho. É justíssima a conquista do Paissandu. E o Paissandu chega ao primeiro título de duas competições, que ele tem chance de levantar o caneco. Com a segunda é a Copa V. Mesmo com a terceira, mas aí, Valmir, os ganhadores do, vamos lá, do kit troféu camisa 13. Quem ganhou? Camisa 13 é a Delso, lá de Coraci. A Delso de Coraci. Kit Trigolino. Vai pra José Pamplona. E os dois ingressos, os dois ingressos lá para o Salve Jorge, a 20 de maio. Lucy... Peraí, rapaz. Acho que é lucidécia. Arroba Lucilva. Ela vai saber, né? Final do telefone, 0834. Tá certo. Então, são os ganhadores. Dia 20, estamos lá. Alô, Nasa Júnior? Guarda o meu. Tchau pra você. Domingo vem, a gente volta com mais Bola na Torre. E já com o início da Série C, da Série B, pra você. Tchau. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curuzú. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curuzú. O nosso time joga pra valer. Até o Penharol, venho aqui pra aparecer. Um Pai Sandu, topa qualquer parada. Quando o pé quer por os cuidos.